Sabe quando seu carro tem algum problema e aí a fábrica faz um recall pra consertar? Que tal um recall do mandato de presidente da república? É estranho? Eu te conto, aguenta aí. Foi pro plenário a proposta que inclui na Constituição a chance de tirar o presidente da república antes do fim do mandato e sem ele ter cometido crime. Ou seja, não é um impeachment, é um recall de mandato, uma revogação por falta de apoio político mesmo. Se passar no plenário e na Câmara, a PEC 21 de 2015 emplaca o recall na Constituição. Mas vai ter regra. Ele só pode acontecer no segundo e no terceiro ano de governo. E não pode ter mais de uma proposta de recall por mandato. No mínimo, 10% dos eleitores que votaram nas últimas eleições podem pedir o recall. Eles precisam morar em 14 estados diferentes. 5% no mínimo em cada estado. A proposta de recall é votada na Câmara e no Senado. Nos dois plenários, precisa da maioria absoluta de cada casa pra passar. Se isso rolar, o Congresso convoca o povo às urnas. A PEC do recall vai ter dois turnos de votação no Senado e depois, se ela for aprovada, na Câmara. Você acompanha tudo de perto nos canais de comunicação. Senado Notícias, Rádio e TV Senado colocam você por dentro de tudo. E tem também o nosso canal da TV Senado no YouTube. Até logo!